Você sabia que cerca de 200 mililitros de leite materno podem alimentar até 10 recém-nascidos? E que o total de leite doado representa pouco mais da metade do necessário? Para incentivar esse gesto que pode salvar vidas, o governo lançou a Campanha Nacional de Doação de Leite 2022. O Brasil tem a maior rede de coleta, armazenamento e distribuição de leite materno do mundo. São 225 bancos de leite e 217 postos de coleta espalhados por todo o país. Apenas no ano passado, foram doados 245 mil litros do produto, beneficiando 237 mil bebês. Mas a quantidade ainda é insuficiente para atender a demanda. Com o tema Doe Leite Materno e Receba a Gratidão de Uma Vida, a campanha quer aumentar a doação neste ano. Nossa campanha anual que sempre fizemos, sempre fazemos, que busca esse ano aumentar em até 5% a quantidade de doações e reforçar todos os nossos toques do Brasil. Para coletar o leite materno é preciso ter alguns cuidados. Primeiro, é preciso higienizar e preparar o frasco. Depois, a mamãe deve colocar uma touca ou um lenço para cobrir os cabelos. Em seguida, deve colocar uma máscara sobre o nariz e a boca. É preciso ainda lavar as mãos e os braços até o cotovelo com água e sabão. E por fim, lavar as mamas apenas com água. Terminada a coleta, o frasco deve ser armazenado no freezer e a doadora deve entrar em contato com o banco de leite mais próximo ou ligar para o número 136. Segundo o Ministério da Saúde, toda mulher que amamenta pode ser doadora de leite humano. Basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que possa interferir na qualidade do leite. Doar é simples, doar é seguro, doar é amor, doar é vida, doar é esperança. Doe leite materno e receba a gratidão de uma vida.